ai 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 meu deus eu to velho nem pra correr mais opresso ai eu to aqui nos ultimos ta né eu não posso falar nada isso cruz se mantém assim a gente pode ter um ótimo risado nessa corrida bora lá olá sejam bem vindos fãs de corridas a trigésima primeira corrida da temporada da copa pistão bom eu sou o daryl carter e do meu lado está bob cutlass e embaixo dele está a senhorita dela certeza muito obrigada daryl mas enfim estamos no altar de virgínia speedway realizando a trigésima primeira etapa do ano e estamos na volta 63 e o líder dessa corrida meu amigo é o samuka sen que vem liderando a corrida desde a volta 28 seguido de aj halles gogo logano que sai em terceiro colocado nessa corrida ele manda bem quarto nós temos o sheldon shifter e em quinto relâmpago macunha que ta fazendo uma excelente corrida que posição eu to francisco sexto jackson sexto mas aqui pode melhorar e muito ta né e aí 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 eu não vou falar mais nada eu não vou falar mais de vocês que eu não vou falar mais de vocês na volta 90 estamos na volta 64 é não deixe o rola outra você você repito não deixe ele te outra passar mas é moleza e aí O Sheldon é mais perto do que o Go-Go. Ah, vá, não brinca. Olha, Daryl, foi fumaça, é Barry de pedal. O Bandeira Amarela, meus amigos, safety car na pista. Ai, ai, agora chegou o meu momento, com licença. Ih, cara, você não é um carro de sorte. Olha ali, a sua pintura tá toda acabada. Pelo menos eu ainda corro. Mas só que eu nunca pedi, mas eu nunca quis ser corredor. Eu, hein. Mas só que, enfim, deixa eu ir pra você. Porque cada batida que vocês têm, é 5 mil de bônus no meu salário. É sério. Ih, quem se importa? Eu me importo. Eu, hein. Why? Bandeira Amarela, Sheldon. Não é pra você ultrapassar o Rollies. Isso eu sei, né. Eu não sou burro, eu, hein. Eu sou piloto desde... Desde quando? Sei lá. Cara, com quem... É com quem você fala? Meu chefe. Why? Eu, hein. Tá bom, Gustavo... É, tá bom, é, Dary. Nossa, por que eu confundi você com o Gustavo? Ele é preto e você é verde? Ele é da cor preto, carro, e você é da cor verde? É. O que tem? Os humanos. Ah, I'm sorry. Do que vocês estão falando? O Gustavo tá aqui, ó. O que você quer, guri? Nada? Olha, mas só que enfim. Não, você não precisa vir pro box agora. E daqui a 5 voltas, o safety car irá se retirar da pista. Só isso que eu queria falar pra você. Né, ô, seu estranho? Estranho, eu sou o Junior Moon, um piloto antigo da Copistão. Ah, é mesmo? Eu esqueci. Nossa. Ai, ai. Prontinho. Agora você pode sair daqui. E ótimo... E ótimo pra mim, porque eu ganho um salário extra. Eu odeio esse lugar. Olha lá, Daryl, o safety car já acabou de... Devia ter entrado nos box. Então isso quer dizer... Deixa comigo, deixa que eu falo, ô, Bob. Buggeri, buggeri, buggeri. Let's go race. Bora voltar a correr. Isso foi isso, que eu se mantei assim. Volta 128. Continua assim que você tem sorte de vencer. Continua assim, meu... É meu... É meu amigo. Bueno, Jackson. Daqui duas voltas é a segunda parada da corrida. Você vai querer fazer uma parada, Jackson? Ah, por mim... Por mim, ok. Ok. Então te espero na volta 130. Muitas graças, Jackson. Grátis? Por que grátis? Não sei. Só fecha essa sua boca e corre. Oi. Então tá bom, seu... Seu frajizinho. Opa. Temos toque entre Sheldon Shifter e AJ Hollis. Pina furada para Sheldon Shifter. Ah... Chefe, o Jay Hollis furou meu pneu. Ah, eu usei para aqui. Será que deixa eles eu entrar nos blocos? Porque os blocos estão fechados agora. Bendito Hollis. É meu amigo, o box está fechado e o Sheldon Shifter não pode entrar. Opa, Daryl. Parece que tem uma autorização para ele entrar agora. Ah, só assim para ele entrar. Consegue vir assim mesmo? Ah, eu acho que consigo. Isso que Hollis fez vai prejudicar muito ele. Porque o Sheldon Shifter está em última agora. Ele está riscado ele tomar uma volta. Ai, teremos que ser rápidos. Que confusão que o AJ Hollis está causando, né? Ai, ai, tomara que ele morra. O que é isso, calma? Cala a boca. Sheldon Shifter volta em última na prova. Mas olha que ele não tomou uma volta. Ainda bem. Apple volta a 140. Já temos pessoas indo para os blocos. Pessoas? Carro. Falei errado. Bora. Ah, não anda. Volta isso daqui, ó. Vai. Olha só, o AJ Hollis já está saindo dos blocos. Volta 240, meus amigos. Agora a sua líder é Cruz Amires. É, ela está mantendo um ótimo resultado nessa corrida. E outro que está indo bem é o Tio fez com o McQueen que se mantém firme e forte no top 5 dessa corrida. Oh, fumaça na saída da curva 4. Oh, bandeira amarela. Acidente envolvendo vários corredores. Cruz reduz. Cruz reduz. Cruz reduz. Bandeira amarela. E Daryl. Nessa batida foram mais de 12 carros nesse acidente. E apenas... Só um que vai... É que irá concurrir nessa corrida. E ele é o Jim Havry. Que é aquele carrinho cinza ali. Que é que está parado nos blocos. Ou seja, pessoal. Vai ser 11 abandonos. De uma vez só. É, rapaz. Virginia está pegando fogo esse ano. Ai, ai. Você aqui de novo, Tim. É meu camarada. Para você ver, né? Mais outro DNF para mim. Ai, ai. Deixa eu rebocar você aqui, ó. Não, não, não. Eu reboco ele. Você reboca aqueles dois ali. O Spike Phillips e o Ryan Laning. Meu Deus. Você reboca você. Porque eu não vou rebocar aquilo ali, não. Ah, então deixa eu rebocar. Você reboco o Tim que eu reboco os dois ali. Hein, Spike? Está tudo bem com você? Nossa. Está tão bem que eu estou todo amassado aqui. Tá bom. Só deixa eu tirar vocês daí. Você não vai querer ajuda? Ah, se você iria ajudar? Tá bom. Ô, Ryan. É, eu tive que... Eu tive que ceder a minha posição para ele. Porque ele estava na minha frente por causa de uma roda. Ai, ai. Anda, Jecos. Acelera? Eu não posso, fazendeiro. Aham. Sei. Está na cara, porque é bandeira amarela? Então vamos ver. É na bandeira verde. Beleza. Atenção, filho. Todos os carros já foram rebocados. Daqui a pouco será dada a bandeira verde. Ok, pai? Olha ali, Daryl. Certicar sendo da pista. Você tem isso que dizer? Deixa comigo, Bob. Deixa que eu falo isso. Então tá. Então fala isso de novo. Tá bom. Deixa comigo, pessoal. Buggeri, buggeri, buggeri. Let's grace. Bora voltar a correr. Uau, Charles. Que bela sequência de outras passagens. É, continue assim, meu amigo. Pode deixar, Chef. Atenção, filho. Volta 310. 90 voltas para o término da corrida. E a próxima margem de pits é na volta 330. Então, daqui a gente volta, filho. Box. Hum. Mas isso não vai prestar. Não confie nesse Rodis. Aham. Disso daí eu já sei. Ah, Rodis, você vai ver. Não, você vai ver. Tudo bem, Jackson? Comigo tá, mas aqui com ele. Nem tanto. Ah, Jackson, você vai ver. Volta 330 e cruza a mira e já vai indo para os blocos, levando um monte de carro com ela. Epa. Tá bom, você quase passou. A culpa é dele? Cala a boca e para de ficar gaguejando. Ô, ô. Mas é que você gaguejou? Só que não com você. Uau, uau, uau. Tá bom, o Duck, vem logo. Tui, 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 tui. Já está liberada a cruz. Últimas cinco voltas, Bob. A liderança está para... Tio Fesca Macquinha que sai liderando últimas voltas. Em seguida de Sheldon Shifter e Gustavo Macari. Sheldon, última volta. Ataque agora. Fesca, última volta. Ataque. Ô, Gustavo. Ataque, já é a última volta. Bora, Macquinha. Acelera, já estamos na última volta. A gente tem chance de vencer. Ai, droga. Eu estou lento. Não, eu tenho chance ainda. E lá vem eles. No capricho, a vitória vai ser de... Uh, Sheldon Shifter. Cara, que vitória sensacional de Sheldon Shifter. Obtendo sua quinta vitória na carreira. Foi uma bela recuperação. Indo de último a primeiro colocado. E ainda venceu a corrida. Cara, estou sem palavras. Parabéns pela sua quinta vitória na carreira. E quarta vitória nessa temporada, Darryl. Darryl? Não vai ter errado. Sheldon. Boa, Sheldon. Parabéns pela sua quinta vitória na carreira e a quarta na temporada. Parabéns, cara. Você merece. Uh, eu suei para essa vitória. Uh, Sheldon. Parabéns. Foi uma ótima corrida. Eu toco aqui. Uh. Eu nem acredito. Essa vitória é importante para mim. Para mim e na tabela de pontuação. Ai, ai, cara. Eu estou muito feliz. Uh. Hum. Mas queime. Eu triste muito. Eu teño.